O que é o Jair? A gente vai! Como o Zaharia para roubar a gente? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Isso vai ter uma irmã que tem aqui em fazenda que eu não tenho documento no Bílano, que é histórica, pecado em ouvir? Jant, tem, eu tomei! É aqui, não vai, gente! Aissement!